Cabeça pra cima E se nada disso for suficiente pra você, você ainda pode colocar um receptor de satélite e nos receber diretamente aí na sua casa, direto de satélite, um sinal limpinho, bacaninha só pra você, né? Significa que você pode ter a Boas Novas como sua companheira, Boas Novas aí, abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada por nos receber na sua casa, pela companhia, todos os dias, não só no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da nossa rede. Nós ficamos muito felizes de poder abençoar você, de poder levar o amor de Jesus até você. Afinal de contas, mais de 2 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus. E a televisão é um excelente instrumento pra evangelização, pra poder chegar e levar as Boas Novas de Cristo. Olha, e tem uma galera muito legal que já entendeu essa questão, que entendeu que a rede Boas Novas de televisão é uma missionária. E essas pessoas, elas oram pela Boas Novas, elas contribuem financeiramente pra que nós possamos permanecer no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, transmitindo Jesus. Muitíssimo obrigada a você, querido semeador de Boas Novas, que o Senhor continue mantendo acesa essa chama, essa visão de semear no reino de Deus. Graça e paz sobre a tua vida e também sobre a vida de todos vocês que nos acompanham a cada dia. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um daqueles assuntos que não é muito comum a gente falar sobre ele, mas que é super importante da gente entender, da gente refletir e da gente estar ligado e atento no nosso dia a dia. Você conhece uma daquelas pessoas assim, que é desconfiada com tudo, desconfia de tudo e de todos o tempo todo? Uma doideira, não é verdade? Mas vamos combinar que num mundo inseguro e competitivo como o que vivemos atualmente, a gente pode considerar que é quase normal a gente desconfiar das pessoas. Certamente você já passou por isso, desconfiou até de uma criança que chegou perto de você. Comigo isso já aconteceu. E a gente tem que ficar ligado, porque a desconfiança, ela também pode ser normal, mas ela pode se transformar numa doença. E nós não podemos permitir que isso aconteça, porque quando acontece, pode interferir na nossa produtividade, no ambiente de trabalho, pode refletir também nas nossas relações sociais. É por isso que no Cabeça pra Cima de hoje a gente quer refletir sobre esse tema. E nós vamos conversar aqui com os nossos especialistas sobre mania de perseguição. Começamos com o informativo. Mania de perseguição é a sensação que o indivíduo tem de que está sendo perseguido, monitorado, observado ou ameaçado por outras pessoas. Segundo especialistas, o problema pode causar um grande prejuízo à vida social do indivíduo, levando-o mesmo a evitar até lugares públicos. Na psiquiatria, essa sensação de se sentir perseguido é entendida como autorreferência e aparece como sintoma em diversas patologias, entre elas a esquizofrenia paranoide. Um estudo realizado por pesquisadores britânicos sugere que pessoas com insônia têm mais chances de sofrer com a mania de perseguição. O estudo examinou tanto pessoas saudáveis quanto pacientes com problemas mentais e observou que 70% dos saudáveis que disseram ter perturbações também sofriam de insônia. Pois é, tá vendo só? Na vida é assim, tudo tem um grau de normalidade, mas a gente tem que ficar atento porque quando isso deixa de ser normal, deixa de ser uma coisa mais leve, começa a paralisar a gente, a gente tem que prestar atenção. Vamos conversar hoje sobre mania de perseguição. E para nos ajudar com informações, temos aqui no estúdio o Bruno Pasquale, ele que é médico-psiquiatra, já esteve com a gente aqui no Cabeça, voltando hoje. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite a todos. É com prazer que estou aqui novamente para poder esclarecer, junto aqui com a psicóloga Paula, para a gente poder ajudar a comunidade cristã e, no caso não cristã também, que esteja assistindo. E quem sabe poder, de alguma forma, fazer com que essas pessoas se tornem mais felizes. É verdade, é verdade. Às vezes é uma questão só da gente se ligar na questão, prestar atenção e ver, opa, esse negócio aqui realmente já está passando dos limites. Vamos já já conversar um pouco mais sobre isso. E confirma aí a nossa segunda convidada, Paula Emerick. Ela que é psicóloga e terapeuta de família. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente. Querida, é um prazer. Um prazer contribuir com esse tema, né? E o nosso propósito de vida, eu costumo dizer que a gente une propósitos, né? O propósito é esse, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover alguma saúde, inclusive a mental, né? É verdade. Então, que façamos isso aqui hoje, de alguma forma. Isso aí. Pedimos a Deus mesmo, que Ele nos oriente, né? Amém. Que permita que a gente possa tocar corações de verdade, né? Vocês acham que o mundo de hoje, ele gera mais essa neura de perseguição do que outros tempos? Hoje, a competição é mais acirrada, a insegurança é maior. Será que hoje esse nível dessa coisa de perseguição é mais intenso? Hoje, cada vez mais, nós estamos em um mundo competitivo, como foi citado no início, né? Em que as pessoas olham, muitas das vezes, a si próprio. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, eu. E em décimo lugar, o outro. E muitas das vezes, o que acontece? Com isso, nós passamos a entrar e ver a si próprio como sendo unipresente, unipotente, que tudo nós podemos. Quando alguém começa, entre aspas, a ameaçar, a pessoa se sente ameaçada, logo ela começa a tentar boicotar aquela outra pessoa. E aí, muitas das vezes, começa a gerar as neuras, que o pessoal chama, né? Que são as desconfianças. E aí, começa, na verdade, a não, vamos colocar assim, a não desenvolver de forma adequada o tratamento para com o outro. O que acontece a partir de então? Começa a criar conflitos internos e aí a pessoa acaba realmente dormindo de forma inadequada, gerando insônia, o que gera uma grande alteração metabólica dentro do corpo da pessoa. Começando assim a aparecer as doenças mentais. Perfeito, perfeito. Então, já entrar aí nessa questão, né? Das consequências, essa questão toda. A tua opinião, Paula? Então, como eu já falei aqui, eu trabalho com teoria cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha com esses pensamentos automáticos. Eu diria que a atmosfera que a gente está vivendo hoje, ela meio que promove essa facilidade de eu construir essas crenças disfuncionais, que eu chamo assim, né? Na terapia que eu abordo. Então, eu já tinha aquela predisposição de ter aquela característica de funcionar o meu cérebro daquele jeito. E aí, adequando a essa atmosfera, estando inserida nesse tipo de cultura, de perseguição, de competição, aí promove ainda mais que eu faça com que essas crenças disfuncionais, elas tenham fundamento. Então, eu acho que acontece isso porque eu sei mais do que o fulano. E aí, o fulano realmente quer meu cargo e aí age daquela forma, reforça a minha crença disfuncional, aquela predisponibilidade que eu já tinha. Eu acredito nesse sentido. Agora, o saudável também está vivendo dentro dessa atmosfera e está conseguindo funcionar. Então, isso faz meu olhar levantar e falar assim, não, eu não preciso funcionar desse jeito, né? Se ele dá conta, por que não eu construir algo dentro de mim que faça eu também dar conta, né? É isso que a gente tenta fazer em terapia, quebrar essas crenças disfuncionais, fazer ele ver o mundo de outro jeito. Porque muitas vezes até essas pessoas, né, que começam com essa mania de, né, de, ah, porque fulano quer meu cargo, ah, porque fulano não sei o que, ah, porque fulano isso, ah, porque fulano tem inveja de mim. Muitas vezes, isso é coisa da cabeça da gente mesmo, né? É uma criação da pessoa e não um dado de realidade, né? Às vezes, pode até ser realidade, né? Isso é que fica, tal, tem uma invejinha, não sei o que, chama atenção, fala muito, tal. Mas, como é que a gente vai lidar com isso? A questão é a questão da interpretação. Se você souber interpretar e, a partir disso, você tiver uma chamada cognição adequada, o sofrimento psíquico você vai conseguir administrar e daí vai continuar tocando sua vida para frente. Eu costumo dizer isso, que a situação, né, é o que afeta a gente. É o nosso olhar sobre a situação é que interfere no nosso comportamento. Porque todos estamos expostos à mesma situação. Por que eu olho de uma forma e funciono com a mesma base de que está no meu entorno, né? Inveja, disputa, e o outro não funciona. Então, é o olhar individualizado, né? Às vezes, tem a ver com base até na autoestima, você sabia? É, né? A pessoa está tão deficiente na singularidade dela, que ela acha que ela não se adequa a nada, o mundo me persegue. É, e começa também a criar um mundo de fantasia para tentar suprir algo que não esteja bem internamente, né? E fácil de resolver. Existe diferença entre a mania de perseguição, por exemplo, e a desconfiança? Dá para a gente estabelecer assim um grau? O que é uma coisa? Até onde é uma mera desconfiança? Onde é que já vira mania de perseguição? É, então, a desconfiança, todos nós temos, por exemplo, quando não conhecemos uma determinada pessoa, ou estamos entrando em um determinado local novo, então a gente fica sempre com o pé atrás. Mas a mania de perseguição é que toda, em qualquer lugar que nós entramos, achamos que as pessoas querem nos prejudicar. Aham, aham. Ou seja, já é, mania significa repetição. Perfeito, perfeito. Lá, em terapia, a gente costuma dizer que são os extremos, né? Sim. Todo comportamento fora do equilíbrio, a gente precisa observar. Então, é ali que a gente avalia se deixou de ser desconfiança ou se passou a ser mania. Aquilo está tendo dano psíquico, aquilo está gerando angústia, aquilo está gerando insegurança. Então, eu estou observando que a minha vida laboral está sendo afetada. Então, deixou de ser apenas uma simples desconfiança. É óbvio que a gente vai cavar ali para saber a base, o fundamento daquilo que sempre tem um fundamento. Com certeza. Mas, começa com essas coisas. Era uma simples desconfiança. Teve tantos reforços das situações que vai se transformar numa mania. Então, a gente avalia em terapia, né? É esse nível. Até que ponto já está exacerbado. Quando você tem um episódio de mania, você tem aqueles comportamentos repetitivos, isso vai fazer com que a pessoa, muitas das vezes, se prive de algo que ela gostaria de fazer. Como, por exemplo, sair, como, por exemplo, construir uma relação. Se você tem a mania de perseguição, você acaba se privando disso e ficando isolado. Já quando você tem uma perseguição, é normal que com o tempo, quando você conheça as pessoas e o ambiente em qual você está inserido, você acabe relaxando. E, automaticamente, aquela desconfiança passa a virar confiança. Quais são, por exemplo, os gatilhos, as coisas que podem provocar essa questão da mania mesmo de perseguição, de ir trazendo ou transformando isso numa coisa mais séria? O que pode provocar esse tipo de situação? Primeiro de tudo, né? É a questão de você não estar bem consigo. Como a Paula falou aqui, a questão da autoestima. Quando você tem uma autoestima que não está adequada, começa, muitas das vezes, a você ficar mais vulnerável à opinião de terceiros. E aí você começa a achar aquilo, a sua interpretação é de que, olha, daqui para frente vão me boicotar, vão fazer algo de mal comigo. Esse é um dos gatilhos, quando a desconfiança pode virar mania. A outra é quando a pessoa se sente realmente sozinha no mundo. Esquece, muitas das vezes, do que é o amor. A pessoa fica engessada no seu dia a dia, esquece, muitas das vezes, de ver o seu semelhante. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes e amigos, eu falo, você quer amar? Comece amando a si próprio. Olhe-se no espelho. Comece, no caso, a eleger qualidades que você tenha. E tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho. Porque se a gente não ama a si mesmo, é quase impossível a gente amar o outro, né? Não tem como a gente ter a medida desse sentimento, a medida dessa relação, né? Eu acho, assim, que pode até ser mais amplo. A gente agora, nos novos estudos de medicina e psicologia, a gente tem chamado a saúde de biopsicossocial. Então, é óbvio que vai ter, também pode ter ali um quê psíquico, que é essa coisa da autoestima, da falta de aceitação, às vezes, de ter sofrido algum dano, algum abuso, a pessoa fica ali e se sente rejeitada. Mas tem questões também que a gente pode considerar biológicas, pré-disposição genética, porque você perguntou, né, quais são as causas. Tem questões também sociais, às vezes, a história de vida da pessoa, a cultura onde ela estava inserida. É diferente a minha atitude diante de um ambiente que eu não tenho intimidade, por exemplo, para a do muçulmano. A cultura dele promove essa falta de relaxamento, porque ele já entra ali e já soube desconfiança, né? Porque ele não é aceito naturalmente. Já é uma coisa que ele carrega com ele por conta da cultura dele, não é escolha dele. Então, essa questão biopsicossocial, ela tem toda que ser vista, investigada, porque falar só que é um problema, a gente diz que todo dano psíquico, ele é a reunião de todos esses fatores. Então, eles precisam ser bem investigados, assim. Eu vejo lá com os meus pacientes que uma anamnese bem feita, numa única entrevista, você já tem um bom parâmetro para começar. Às vezes, um trauma, um acidente que a pessoa tem, uma perda significativa na vida, isso também pode, de repente, ser um start, ser algo que abre uma brecha para esse tipo de comportamento? É o gatilho, exatamente. Como a Paula falou bem aqui, a soma de fatores, né? A gente considera qualquer transtorno relacionado, é a parte relacionada à parte genética, associado também a fatores psíquicos, da psique, da interpretação da pessoa como ela tem, em relação à história de vida, e também o social, o meio que ela está inserida. Mas também cabe uma coisa ressaltar, né? Existem também doenças que têm forte fator genético envolvido, que muitas das vezes a pessoa tem um social bom, tem um aconselhamento psicológico adequado, oferecido, só que mesmo que ela tente lutar contra aquela manifestação biológica, acaba tendo em função disso. São os casos das depressões endógenas. E se tiver, ou a gente tiver um pouco de oportunidade, a gente pode falar um pouco mais para frente disso. Que em casos mais graves, pode fazer com que um indivíduo acabe, até muitas das vezes, desconfiando de todo mundo, e por se sentir isolado, até cometer o suicídio. Perfeito. Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, né? E eu quero voltar e ir no próximo bloco falar exatamente disso, né? É como que essa questão da mania de perseguição, ela pode nos afetar, né? Ela pode interferir nos relacionamentos sociais, no ambiente de trabalho, né? É possível mesmo que uma mania de perseguição, ela possa interferir na produtividade de um indivíduo? Em que medida? Quais são as sequelas que isso pode causar? Próximo bloco. Tá legal? Então, vamos lá. E aí, você conhece alguém que tem mania de perseguição? Alguém que acha que todo mundo... É o centro do universo, né? Porque todo mundo persegue, onde vai sempre tem um probleminha em relação a si mesmo. Conhece alguém ou, de repente, você. Você mesmo pode estar sendo alvo de um transtorno desse tipo. É bom prestar atenção. E não é vergonha a gente prestar atenção, não. Muito pelo contrário. Esse é o primeiro passo para a cura. A gente entender que tem um problema. A gente entender que a gente tem um problema. Entender que um filho tem um problema. Entender que um amigo tem um problema. E quando a gente tem essa percepção, é o primeiro passo para a gente começar a cuidar e para a gente alcançar a verdadeira libertação desse problema. Alcançar a cura de verdade, né? Alcançar a cura de verdade. Vamos falar um pouquinho disso? Como é que é? Como que essa questão, né? Dessa mania de perseguição, ela pode, de fato, afetar a vida do indivíduo. Ela pode... Vocês já falaram um pouquinho disso, mas eu quero entrar mais no mérito. Ela pode afetar a saúde? Como que ela pode afetar os relacionamentos? E até mesmo a produtividade, o ambiente de trabalho. Eu já vi gente perder emprego por conta disso. Isso mesmo. Porque a evolução das crenças vai sendo tão forte, tão exacerbada, que a pessoa pode aposentar por invalidez. Por invalidez psíquica. Ela chega no trabalho, o chefe está querendo alguma coisa com ela. Ela vai ao mercado, o rapaz do mercado passa um rádio para o outro para dizer que o produto está faltando. Ela está achando que está passando um rádio porque ela entrou no mercado. Ela está num ambiente de festa social, estou eu e ele. A gente sorria entre si falando de algum outro assunto, ela acha que está cochichando dela e debochando dela. Então, a evolução que você falou no início aí foi muito importante. O maior passo para qualquer tratamento é chegar a se avaliar e perceber o preciso da ajuda. E a nossa cultura também não promove isso, não ajuda, não colabora. Primeiro que psicólogo, psiquiatra é para maluco, né? É verdade. É verdade, a gente escuta esse mundo no consultório. Doutor, eu não sou maluco, não. Eu falei, mas seja bem-vindo. Você está aqui diante de um especialista, né? Que aqui a gente está aqui para ouvi-lo, para atendê-lo da melhor forma possível. Então, essa questão não só relacionada a trabalho, né? A pessoa pode começar a faltar, pode começar a ter relacionamentos. Começa um relacionamento, para, acaba, vai, emenda em outro. Aí fala, nossa, essa pessoa é namoradora, mas não sabe que, na verdade, tem por trás dela uma pessoa que não tem uma aceitação em relação como o outro é. E aí, o que acontece? Também existem os transtornos mentais que culminam com um dos sintomas como a mania de perseguição, como é o caso da esquizofrenia. 1% da população apresenta esquizofrenia, principalmente do tipo paranoide, em que a pessoa começa a ter uma desconfiança em relação aos que estão lhe cercando, principalmente familiares, achando que está sendo gravado com câmeras, esse é o extremo. Pode vir a ficar agressivo em virtude disso, porque as pessoas começam a contrariar e criticar você que tem mania de perseguição, né? Porque é uma coisa chata, né? Sim, claro. É uma coisa chata. A família precisa ser acompanhada. Exatamente. Precisa de orientação familiar, porque tem também os extremos da família. Uns reforçam. É mesmo, né? Vamos entrar aqui, vamos ficar fechados para ninguém te olhar? E aí está reforçando a criança disfuncional. E outros não suportam, porque como ele fica cismado com tudo, tem gente que passa antivírus no computador mais de uma vez no dia por conta do medo de estar sendo perseguido até ciberneticamente. Tem um complô contra ele. É aquele que a gente chama de espírito de guerra. Quem vai vir, de onde vai vir. Ele fica sempre naquele estado de vigília. E aí tende a fazer o comportamento que a gente chama de comportamento evitativo. Exatamente. Se tudo isso me causa dano, eu não vou mais trabalhar. Se ir ao mercado me dá problema porque eu estou sendo perseguido, eu não saio mais de casa. E pode desenvolver, inclusive, o transtorno do pânico. E aí a consequência, muitas das vezes, de você ter um comportamento evitativo, é, culmina numa síndrome do pânico, numa depressão associada e num possível suicídio. Por que eu estou reforçando bem essa questão do suicídio? Porque ela é a medida mais extrema que nós temos quando nós temos um dano psíquico grave. O suicídio, hoje em dia, é a sexta causa de morte no mundo. Mata mais do que homicídio. E crescendo muito entre jovens e adolescências, né? Sim. Nos últimos 10 anos, cresceu na faixa dos 10 aos 19 anos de idade, 40%. Muitos desses jovens também tem, às vezes, acabam cometendo suicídio por uma questão que o pai acha, está achando que está perseguindo, é questão da adolescência, que muitas vezes é conhecida como aborrecência. Daí, o que acontece? Aquele jovem pode estar também consumindo drogas, o que acaba reforçando o aumento de dopamina, que é uma substância, um neurotransmissor, em várias áreas cerebrais, o que acaba agravando ainda mais a questão da perseguição. É assim, às vezes é um assunto que a gente pensa que ele é bobo, né? Mas que é da maior importância, porque uma coisa leva à outra, né? Às vezes, o jovem, o adolescente e até o adulto, que ele se sinta, tem a mania de perseguição, se sinta perseguido o tempo todo, ele começa a se isolar. Mas na busca de não se isolar, ele começa a buscar reforços. Às vezes, começa a buscar droga, né? Para poder se inserir de uma forma mais perfeita, mais na cabecinha dele, né? No meio ambiente. Começa a buscar outros subterfúgios para poder enfrentar aquela dificuldade que ele está sentindo, né? Só que o ciclo vicioso se inicia. É verdade. Quando a autoestima baixa, você consome uma determinada substância, dá uma situação de euforia, porque a droga, num primeiro momento, dá. Aí, o que acontece logo em seguida? Adição. A pessoa mergulha mais, acaba o efeito, a pessoa acaba indo mais para o buraco. Perfeito. E aí, com isso, acaba agravando ainda mais o processo depressivo e aí, numa medida extrema... Aí, faz outra crença, né? Então, eu não posso dar conta sem isso. É verdade. E aí, sempre tenho que funcionar com isso, porque sozinho eu não funciono. De cara limpa, eu não funciono. Aí vem o vício, né? A gente está falando de droga aqui de uma maneira geral. Bebida, né? As drogas, de um modo geral, é tudo isso. Por isso, é bom a gente falar em consultório, chama psicoeducação. Mas, numa rede de televisão, é uma educação. Onde entra a educação, seja sobre a saúde ou não, a chance de você ir lá e tratar... Olha, eu me identifiquei com tudo isso que eles relataram. Até para eu saber que não é nada, não é melhor eu ir procurar saber e ter o contato com um profissional especializado, até para que isso saia esse fardo sobre mim. Ao invés de ficar nessa posição, não, vou deixar evoluir para ver se é isso mesmo. Até mesmo que existe uma... O pessoal, a sociedade como um todo, pensa que a questão da mania de perseguição, isso tudo é que a pessoa está fingindo para ter atenção. Mas, na verdade, é um sofrimento, é o início de um sofrimento, é um dos sinais do sofrimento. Quando nós temos a questão da perseguição. E, muitas das vezes, a questão do bullying, que também é falado nas escolas hoje, principalmente nos anos 2000. A criança começa também a se sentir perseguida quando, muitas das vezes, colegas começam a colocar apelido, começam a evitar de estar naquele ambiente. Pessoas que, por exemplo, de uma determinada crença, como, vamos colocar aqui, temos os homens bomba, que são dos muçulmanos. Todo muçulmano, hoje em dia, quando entra em um determinado local, é visto de uma forma, pelos ocidentais, de uma forma, entre olhares. Mas, na verdade, não são todos que são assim. É verdade. O muçulmano, ele não necessariamente é um terrorista. Exatamente. Ele não necessariamente é um terrorista. E, voltando aí, já que a gente voltou a falar nos muçulmanos, a gente fica pensando, hoje, na nossa sociedade, essas questões do preconceito, do bullying, são coisas que têm estado tão presentes. E, de uma maneira assim, é um tempo em que isso devia estar indo por água abaixo, a gente começar a entender a nossa humanidade, somos todos iguais, cor de pele não nos diferencia, o local onde eu nasci não nos diferencia. somos efetivamente iguais. Mas, isso tem vindo de uma maneira muito forte. Essas questões, né, cultura, preconceitos, elas podem acabar gerando uma mania de perseguição. Às vezes, a pessoa que entra numa condução, sente, parece que todo mundo está olhando para ela, ela não quer ir mais, né? Não faço mais isso, não faço mais aquilo. Como que é isso? A gente pensa, simplesmente, as religiões e raças, né? Geralmente, a gente está associado a isso. Eu estou com uma amiga que está fazendo tratamento oncológico e ela está sem todos os cabelos na cabeça. E ela falou que ela nunca viviu algo igual. Entrar num ônibus e ser olhado, assim, parecia que estava com lepra. E aí, a gente pensa assim, nossa, o quanto a nossa sociedade já evoluiu com a globalização e o quanto ela ainda está refém dos seus próprios valores ou maus valores, né? Verdade, verdade. A gente vê crianças que sofrem bullying dentro das escolas, que vão relatar com o pai, que isso já é um ato de coragem, porque, afinal, eu vou reafirmar para o meu pai algo que eu estou dizendo que eu concordo com os meus amigos. E aí, ele tem toda essa coragem de relatar para os pais e os pais falam, ah, isso é palhaçada. Na minha época, era encarnação. Vocês agora têm nome para tudo. Ih, garoto, vai lá e resolve isso. Tudo é homem, não? E se vier reclamando de novo, ainda apanha, hein? Quer dizer, ainda faz com que ele se sinta ainda mais inseguro, menos acolhido. E aí, o sentimento de rejeição vai se instalando. A insegurança vai se instalando. Da época, esse filho não sai mais. Aí, quer ajuda. Quer dizer, lá na hora, era só ter tido uma escuta. Não precisava chegar nem ajuda especializada na saúde, né? Era uma escuta, um acolhimento. Meu filho, eu vou até compartilhar algo para que alguém se identifique com o que aconteceu na minha casa. Meu filho jogava futebol de salão e ele é bem fortinho, bem gordinho e mais baixo do que a maioria da sua idade. Tem um biotipo diferente da idade dele. E aí, ele jogando futebol de salão, ele não tem aquela malemolência do menino comprido e magrinho. Não tem. E ele foi para o gol, porque ele já verificou. Eu já percebo que a escolha do gol foi essa. Eu não tenho que ter essa disposição de correr como os outros têm. Eu vou ficar no gol. Só que por ele ter uma altura não muito agradável para o gol, tem coisas que ele não alcança. E aí, isso, entra duas bolas, três ele agarra, entra outra. E um dia ele veio chorando demais do futebol. E aí, ele entrou no carro e falou, mãe, eu não quero mais jogar futebol. Aí, eu falei, o que foi, meu filho? Por que você não quer jogar futebol? Porque todo mundo diz que eu sou frangueiro, que eu deixo passar todas. O meu time não me quer mais. Aí, eu falei assim, quem são esses meninos do seu time? Eles jogam em algum clube especializado? São técnicos? Não, não são técnicos. Eu fui fazendo a disfunção cognitiva dele, eu fui fazendo a desconstrução. Como mãe. Falei, me diga, eles sabem mais do que você ou estão todas na mesma classe, no mesmo nível que você? Não, estão na mesma classe, no mesmo nível que eu. Não são técnicos, não. Jogam em clubes oficializados? Não, só jogam aqui da escola mesmo. Ah, entendi. Então, quer dizer que eles sabem igual você? Sabe, igual a mim. Eles, quando vão para o gol, sempre agarram todas? Não, mãe. Tem gente que também não agarra. Ah, então quer dizer que você também pode falhar? Ah, eu posso falhar. Ah, isso quer dizer, então, que se eles são muito bons e não estão se adequando a você que está num jogo de escola, nesse nível raso, eles podem procurar um futebol oficial, né? Não precisam ficar sujeito a um goleiro como você. A escola, claro. Aí, ele... É, né, mãe? Que incomodada é que se mude. Aí, tudo que ele tinha mais prazer na vida. Quer dizer, se eu reforço é mesmo, meu filho, você está passando vergonha, né? Melhor, vai, para e para. Ah, é melhor mudar, né? É melhor fazer outra coisa. E aí, você pode estar criando um problema para o resto da vida. Nunca mais ele ia jogar futebol. O problema, talvez, talvez não fosse nem a questão de nunca mais jogar futebol, né? Mas como isso iria influenciar outras ações da vida dele? Porque não é só o futebol, né? Isso. É, 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 eu sou incapaz, né? Eu não sirvo por futebol. Para quantas outras coisas eu também não sirvo? Porque tenho esse biotipo, etc. É assim que funciona a cabeça da gente, né? E logo, assim, o que acontece a partir disso? A pessoa começa a desenvolver justamente o sintoma de uma negação, porque ninguém quer, ninguém gosta, começa a ficar isolado e aí com isso, além da mania de perseguição, que pode achar que ninguém me quer, podem começar outros sintomas, principalmente ligado a uma questão de uma insegurança. Evoluir para a depressão. E aí, ter que, muitas das vezes, partir para o lado oposto. Quando a pessoa passa a se sentir negado, ela faz de tudo para chamar atenção. De que forma pode ser? O bobo alegre da escola, o irônico, o sádico, e aí começa a poder desenvolver outros transtornos psíquicos. Perfeito, perfeito. Essa questão, né? Uma mania, essa mania de perseguição, ela pode levar a outras manias, inclusive, não é? Perfeitamente. Pode, a pessoa pode gerar traços obsessivos, fala assim, ligar uma coisa a outra, ó, vão parar de me perseguir a partir do momento que eu agredir, que eu for, que eu posso, no caso, assim, começar a ter rituais. Olha, se eu ter o ritual de entrar pela esquerda, a coisa vai dar certo para mim. Isso acontece muito, principalmente em pessoas, em crianças, que ainda estão se formando. E aí, daí vira desenvolver outros transtornos mentais, como, por exemplo, o toque, né? É, nosso olhar está tão impregnado também para colocar essa pessoa no lugar de vítima, que a gente só percebe os transtornos que vitimalizam. Isso aí. Mas tem os transtornos que os tornam algoses. E aí são os psicopatas de hoje em dia que estão ali do lado da sua casa, não cortou o pescoço de ninguém, não sequestrou ninguém, mas agem com comportamento de psicopata. E os sádicos também, né? Os comportamentos sádicos que acontecem com as pessoas. Enfim, através de um trauma, em que a pessoa interpretou aquilo como sendo um trauma, em que se achou perseguido, ele passa a ser o quê? O algóis. Isso pode acontecer também, a moeda oposta, o lado oposto da moeda. A importância da família é muito, assim, como eu faço terapia de família e a gente faz esse olhar sistêmico, onde a criança a gente considera como um sintoma dos pais, a importância da família é muito séria. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo e a gente vai para o intervalo, volta para o nosso terceiro bloco e eu queria agora abordar com vocês como enfrentar essas questões, né? Como enfrentar, como encarar de frente a mania de perseguição, lidar com ela e fazer ela ir embora. Será que tem cura? Uma pessoa que tenha, que desenvolva essa patologia, ela pode ficar curada? E acabar com isso para o resto da vida? Próximo bloco. Vamos lá. Isso aí, queridos. Viu como um assunto que muitas vezes a gente nem dá importância, aliás, brinca com ele, despreza, não dá atenção. Perseguição, ele tem importância sim e precisa do nosso olhar, precisa do nosso cuidado. A mania de perseguição é séria, né? Sabemos do mundo desafiador que a gente vive, sabemos que a gente precisa desconfiar, mas com limites, com limites para que isso não se transforme numa carga pesada, não se transforme num impeditivo de vida. afinal de contas, a vida, ela é para ser plena e abundante. É uma vida, sim, cheia de graça, cheia de alegria que o Senhor Jesus preparou para a gente, né? E é essa que a gente quer desfrutar, de verdade, né? De verdade. De verdade. Como enfrentar a mania de perseguição? Vamos aproveitar aqui uma pergunta de telespectador e começar por ela. Como lidar com uma pessoa que tem mania de perseguição? A primeira coisa se chama a palavra acolhimento, muitas das vezes hoje esquecida. O acolhimento, muitas das vezes, facilita o entendimento, a partir do momento que você está com o ouvido para ouvir de verdade e não dizer que está ouvindo. Logo, a questão da família é o primeiro suporte, mas caso a pessoa seja sozinha, amigos. Muitas das vezes tem, e a própria igreja, né? Igreja é uma verdadeira família. Verdade. Logo, o pastor, o líder religioso, né? É uma figura fundamental de estar preparado. Eu sempre quando tenho a oportunidade de conversar com os pastores, né? E com outros líderes religiosos, eu falo, a primeira coisa que a gente tem que ter é o não julgamento. Mas também é importante você colocar o limite. Porque muitas das vezes a gente acaba absorvendo demais e não dando conta. E acaba, vamos colocar assim, não dando a palavra e aquela atitude adequada para aquele cidadão naquele momento. Logo, o segundo passo após o acolhimento. Identificou que aquele sofrimento está impedindo dele exercer as suas atividades no campo social, no campo familiar e no campo profissional? Buscar ajuda. Ajuda profissional. Independente se for um neurologista, independente se for um especialista, né? A preferência seria por médico, psiquiatra e psicólogo. Porque a partir daí podemos começar a ver se aquilo pode se transformar em uma doença. A mania de perseguição não é uma doença. É um sinal de várias doenças que podem estar acontecendo. Ela não acontece sozinha. Ela pode estar ligada ao quadro paranoico. Um deles é a própria esquizofrenia. Outro é ligado a transtornos de personalidade. Outro ligado para transtorno afetivo bipolar. que pode estar em sintomas psicóticos. Outros podem estar relacionados ao toque, que pode acontecer. A depressão, estádios mais graves. A síndrome do pânico, transtorno do pânico, entre outros sintomas. Como que a gente pode traduzir essa coisa do acolhimento? Como é acolher uma pessoa que tem a mania de perseguição? A gente deve falar para ela que ela pode estar com mania de perseguição. A gente pode sinalizar. Como é que é isso? Olha, geralmente a pessoa não tem essa avaliação correta de si. Essa autoavaliação dela está prejudicada. Então, se você for falar, principalmente se tiver relação de intimidade, a tendência a ela é argumentar e te dar uma série de justificativas de que aquilo ali é verídico. Que é, de fato, está acontecendo. Que é cabível o comportamento dela. Você vai construir três reforços para tirar a sensação e ela vai te dar dez que reforcem o que ela está sentindo. Então, essa falta, a ausência de julgamento, eu acho que é o melhor de tudo. Lembra que a gente falou no outro episódio sobre os pais? Quando ele vier, não é palhaçada. Quando ele vier, deixa de ser bobo. Olha, quando ele vier contar, senta, olha no olho, pergunta, sonda. Para saber, lembra que também a gente falou sobre os níveis? Como é que a gente vai saber que é um transtorno? Quando aquilo passou do nível de equilíbrio, né? Então, eu vou buscar a informação daquela pessoa, do meu familiar ou do meu amigo. Desde quando você passou a se sentir assim? É ele que vai me dar as informações. Não eu que vou fazer as minhas crenças, as minhas verdades, tentar fazer engolir o ela abaixo. Usar o método de Jesus, né? É. Ontem, eu estava com a convidata que ela estava lembrando isso, usar o método de Jesus, né? Jesus fazia sempre você pensar a respeito e dar a resposta, né? Aliás, psicólogos, psiquiatras usam muito isso. E há uma coisa, uma técnica que também eu acho super importante. Não apenas a expressão verbal, mas a expressão não verbal. É. Como é a expressão não verbal? Abraço, mostrar que está também você querendo ouvir o envolvimento. Isso é uma questão que realmente falta um pouco nos dias de hoje. Não vale aquela história assim. Conta aí a tua história. Isso. A gente fala que a gente chama o doutor do computador. O doutor do computador é o doutor que senta em frente ao computador e fala, tudo bem? Tudo bom? Sim, senhor computador. O que eu gostaria de falar. Então, é assim que a gente brinca no nosso consultório. Então, assim, é uma questão de hoje o ser humano esquecer uma coisa fundamental. A ferramenta que ele mais tem não é a palavra, mas sim o gesto. O gesto simples de você parar para ouvir, o simples gesto de apertar a mão, de cumprimentar, de dar um abraço. Hoje você tem que evitar contato, porque senão você pode ser processado. E uma outra coisa que eu acho também fundamental é quando você tem a família ao lado. Se você tem uma família que realmente quer ajudar, ontem eu passei por uma situação emocionante de uma senhora, que ela tinha fugido de casa por uma questão de paranoia, justamente, até calhou. Os irmãos estavam procurando por 20 dias. E os irmãos foram à noite, num local perigoso, por volta de 8h30 da noite, e lá eles encontraram a irmã. Fala assim, irmã, nós estávamos tão preocupados com você. Nós fomos, da onde a gente mora, mais 30 quilômetros, percorrendo tudo. A polícia nos avisou e assim que nós soubemos, viemos aqui, demos um abraço em você. Foi um choro da família. Ou seja, essa é uma situação que ajuda na recuperação de uma pessoa que tem um transtorno mental, independente se for mania de perseguição ou qualquer outro. Mostrar que isso importa. Roger falava de empatia. Quando eu troco de lugar, eu não banalizo. Porque aquilo que para mim funciona muito bem, não quer dizer que para o outro vai funcionar muito bem. Então, eu tenho que trocar de lugar com ele. Como é olhar no olhar dele? No caso lá do meu filho. Como é olhar para aquela história do futebol, me vendo menor que os outros, me vendo mais obeso que os outros, no corpo que não é igual aos outros. Como é olhar? Porque uma coisa era a minha infância, que o pai tem que falar, mas quando eu era pequeno não era assim. Mas a sua infância você tinha toda uma estrutura sua, da sua infância. Como é olhar no olhar da infância do seu filho? Essa empatia que eu acho que tem faltado no mundo. Pois é, a gente já falou aqui de coisas super importantes, né? Porque às vezes, primeiro, é essa coisa de dar importância para a mania de perseguição. Não é uma coisa banal, ela pode. Ela é um sintoma de uma série, o que pode ser uma série de problemas. Então, em relação à própria pessoa, a questão do acolhimento, de você chegar, não só falar, mas você tocar. Você poder, né? Essa coisa do olho no olho, que realmente faz toda a diferença. Você está falando agora da empatia, que é se colocar no lugar do outro para poder perceber e entender que aquilo não é uma coisa simples, né? Que a gente, muitas vezes, torna banal. Agora, e a gente falou também, já em outro momento, da importância de a própria pessoa entender e aceitar que ela está com um problema e que ela precisa de tratamento. Mania de perseguição tem cura? Então, vai depender justamente da morbidade. O que é morbidade? É o entendimento. Porque não existe só o fator biológico, psique e o fator social. Existe um conjunto da obra. Determinados tipos de doença, que a pessoa carrega geneticamente uma propensão a ter, fazem com que, muitas das vezes, ela não tenha o discernimento de poder, no caso, entender o que está acontecendo consigo. São os casos de algumas doenças mais graves, né? Isso pode acontecer. Ou o estado, naquele momento, a pessoa não está também parando para ouvir. E, muitas das vezes, a primeira reação que tem é a rejeição. Eu não tenho esse tipo de problema. Vocês estão querendo colocar isso em mim. Eu acho que se ele chega à conclusão, com o histórico, né? Com todo esse levantamento que a gente falou da anamnese, de que é realmente uma patologia, é uma doença, Então, ela precisa ser tratada. O nível de tratamento vai depender das bases das raízes, né? Então, o que a gente chama de comorbidades. Então, esse nível de tratamento é, Ah, eu sofri o que a gente chama de transtorno de um estresse pós-traumático. Fui assaltada ou fui abusada sexualmente. Ah, estou com essa mania de perseguição por conta desse tepte, desse transtorno. Então, isso vai ter cura. Porque à medida que eu vou desconstruindo essa crença em relação ao transtorno, não quer dizer que agora toda vez você vai ser assaltada. Não quer dizer que toda vez que você estiver numa rua escura, vão levar o seu carro. E aí, obviamente, essa insegurança da perseguição vai perder junto. E aí, eu vou ter a cura digna mesmo, totalmente. Agora, se eu já desenvolvi ali toda uma cisão com a realidade e fui para a esquizofrenia paranoide, aí só com intervenção medicamentosa, onde eu alivio os sintomas. Eu não tenho uma cura. Não é assim, doutor? Exatamente. A pessoa vai depender justamente do tipo de doença, do tipo de também de condição que ela tenha para poder responder. Então, para responder essa sua pergunta, a gente pode pensar da seguinte forma. Vai depender, se for dos grupos das neuroses, como antigamente era conhecido, o transtorno de estresse pós-traumático é também conhecido, o síndrome do pânico, entre outros, a chance de cura existe e é maior. Já com a psicose, você não existe cura, mas existe controle, na qual a pessoa possa voltar a trabalhar, a exercer suas atividades, mas desde que acompanhado medicamentosamente e também com apoio psicoterápico. Não esqueça nunca dessa dualidade. Mas a grande notícia, a boa notícia é que, de uma forma ou de outra, a pessoa pode ser curada ou ela pode ter um apoio de forma que ela consiga viver bem, que ela consiga um resgate aí ou da sua autoestima, da sua segurança, com acompanhamento específico, com medicamentos, mas ela vai conseguir ter uma vida normal. Ela vai conseguir ter uma vida normal a partir do suporte que ela efetivamente obtém. Portanto, ela precisa dar esse passo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E existe uma coisa também importante chamar a atenção, não esquecendo a parte científica, a parte da fé. A fé também é fundamental. Nós não podemos misturar as coisas, dizer que a ciência vai curar tudo e que a fé vai curar tudo, mas uma tem que andar aliada à outra. E muitas das vezes é a questão que existe. A fé, comprovada cientificamente, aumenta a questão dos anticorpos. Isso. Aumenta a questão da possibilidade de você abrir seu coração e realmente ter, vamos colocar assim, possibilidade de você entender o outro e também se entender mais. Sem dúvida. E eu acho que a fé nos leva a buscar profissionais especializados, né? Inclusive. Porque a medicina é conhecimento que Deus dá ao homem. A ciência é conhecimento que Deus dá ao homem. Nós cremos nisso. Que Deus dá ao homem para que ele possa fazer interferências de cura, de desenvolvimento, de uma série de questões. A ciência é parte da fé. A Bíblia explica a ciência. A própria Bíblia fala, né? Seja conforme a medida da sua fé. Então, se eu tenho uma medida que eu procurando o especialista, aquilo vai ser mais hábil para mim, corra para o especialista. Se eu já desenvolvi uma medida que eu desconstruindo esses meus pensamentos em casa, com aquele texto que a Bíblia fala, né? Renovando a minha mente. E não me amoldando aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou observando no mundo. Se a minha medida de fé dá conta de fazer isso e eu vou desconstruindo esses pensamentos, o especialista também pode não ser utilizado nesse momento. O importante é que faça alguma coisa. É verdade, é verdade. E isso, para mim, é de fato verdadeiro, né? Porque a Bíblia, ela explica a ciência e em nenhum momento ela nos diz que não devemos procurar um especialista. Essa é uma forma também de nós permitirmos ou nós buscarmos e viabilizarmos a ação de Deus. Dois talentos dados por Deus. Com certeza, né? Eu já preciso para o nosso último intervalo. Vou a ele e a gente volta para as considerações finais. Isso aí, queridos. Mania de perseguição, né? Um tipo de comportamento que a gente, às vezes, nem dá importância, mas que a gente está vendo aí que precisa cuidar sim, né? Precisa cuidar e muito. Você estava falando sobre a questão de alguns medicamentos ainda que podem provocar essa questão. Alguns medicamentos, como por exemplo, o uso prolongado de certos tipos de corticoides, podem provocar essa mania de perseguição, que são os delírios persecutórios. Suspendendo a medicação com autorização médica, os sintomas acabam. Então, pode ser uma fase transitória. Uma outra coisa também, alguns tipos de anti-hipertensivos podem gerar alguns problemas psíquicos, levando à depressão. Então, é importante, se você tem mania de perseguição, não é simplesmente procurar a questão do trauma, mas também pode ser uma coisa orgânica, relacionada principalmente ao uso de algumas medicações. E uma outra coisa também, algumas colagenoses, como por exemplo, o lúpus, pode vir a gerar um quadro de psicose, que aí é uma coisa importante também. Enfim, tem também doenças orgânicas que podem vir a gerar o sinal da mania de perseguição. E aí, às vezes, você pode pensar que é uma paranoia, mas na verdade tem algo que pode ser resolvido simplesmente retirando e revendo a parte medicamentosa com autorização e avaliação médica sempre. Nada de auto-prescrição, pessoal, por favor. Perfeito, perfeito. Você está falando que a tireoide pode... É não a mania de perseguição, mas a tireoide pode ser base de uma depressão maior. A pessoa está lá com uma intervenção mal feita ou não feita sobre a parte hormonal dela, a tireoide desfuncional, e aí vem às vezes no consultório com toda uma sintomatologia de depressão e não é depressão psíquica, é depressão física, fisiológica, né? Tem que ter manejo químico mesmo, medicamentoso. Isso, alguns tipos de doenças, como, por exemplo, hipotireoidismo, por exemplo, alguns cânceres, alguns tumores, podem vir a levar também ao aparecimento de doenças psíquicas, né? Doenças psiquiátricas. E aí você precisa de uma investigação. Por isso que é importante que sempre que você estiver com um médico, sempre o médico deve fazer uma avaliação criteriosa do quadro clínico daquele indivíduo. Isso. E essa questão, né? Porque a depressão, ela às vezes nos joga para o fundo do poço, né? Destrói a autoestima e pode acarretar também uma série de outras questões, né? E um dado alarmante sobre a depressão, só para a gente fechar essa questão da depressão, desculpa, é... Um em cada seis brasileiros apresenta depressão. Verdade. Então, são dados alarmantes mesmo. É verdade, que a gente tem que cuidar. Muitíssimo obrigada pela presença, participação, possibilidade de conversar aqui com vocês. Sua despedida. Ah, então. Muito obrigada pelo convite, né? Então, a gente está lá no Solace Institute, que é o lugar que a gente atua, trabalha, estou à disposição, quem precisar. Às vezes, assuntos que a gente não conseguiu abordar aqui e a pessoa quiser uma retaguarda, um acolhimento, nós estamos disponíveis para isso. Fiquem à vontade. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigadíssima. Queria agradecer o convite da produção, queria agradecer também o seu convite, agradecer também a companhia da Paula, uma excelente profissional, tive o prazer de conhecê-la. Obrigada, que bacana. E gostaria também de deixar um recado para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto, existe a possibilidade de também entrar em contato lá pelo Facebook, posso deixar aqui o Facebook? Claro. É Bruno Pascal, está certo? E serão bem-vindos que eu respondo todas as mensagens assim que possível. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu agradeço a vocês. É isso aí, é isso aí. Obrigada mais uma vez a cada um de vocês e a você que nos acompanhou em casa participando desse tema. E hoje eu quero deixar para você o meu atual versículo preferido. Traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Se você pensa nas coisas boas, com certeza a tua vida se torna melhor. E tem esperança maior do que a gente saber que Jesus nos ama? Tem não, né? E porque ele nos ama, ele pode mudar tudo na vida da gente. Obrigada pela sua companhia. Termino o programa deixando você com boa música. E hoje deixo você com o Tiago Holanda. Paz. Que mundo sem sentido, sem valor, sem destino. Viver pra ter prazer, pra comprar, pra gastar, e ter pra ser aceito. Ser rico pra sorrir O mundo quer dinheiro sem pensar no futuro Com as costas para Deus, seu amor, seu perdão E a vida vai embora E tudo fica aí Então vê se não demora Pra acordar Porque tudo passa Tudo nessa vida passar Mas aquele que crer em Deus Viverá Porque tudo passa Tudo nessa vida passar Mas aquele que crer em Deus Viverá E nunca morrerá Oh, não, 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 não Não, 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 não